A casa é sua, explicando o direito, tudo em TVC. Pois é, dia 12 de junho é o dia dos namorados agora, né? E encontrar um grande amor na vida é o sonho de muitas pessoas. A gente estava, inclusive, hoje falando da nossa igrejinha de Santo Antônio, que está sendo reformada. Tem muito Santo Antônio aí que está se posando na geladeira, está de ponta cabeça, justamente por causa disso. E a internet pode ser uma grande aliada nesse objetivo. Só que é necessário ter cuidado para não ser vítima de golpe, né? Exatamente. E para você ter uma ideia, Totó, a pandemia da Covid-19 fez aumentar o número de fraudes românticas. Que é quando aqueles golpistas fingem ter interesse amoroso para enganar os parceiros. Aqui em 3 de agosto, Totó, duas mulheres foram vítimas desse golpe, viu? Mais de 10 em Mato Grosso do Sul. Elas, claro, registraram boletim de ocorrência, mas perderam muito dinheiro com o suposto namoro virtual. E para falar desse assunto, nós trouxemos hoje um especialista. Nós convidamos o advogado Marcos Acamini, que está aqui nos nossos estúdios. Marcos, obrigada pela participação, obrigada pela entrevista. Nós já vamos perguntar para o senhor. Os estúdios golpistas, eles estão cada vez mais se especializando nesse tipo de estelionato, nesse tipo de fraude romântica. E até porque os encontros, eles foram trocados de presenciais para os virtuais. E eles estão se aproveitando dessas pessoas mais vulneráveis, as chamadas carentes da pandemia. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Totó. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E nesse caso, na verdade, o chamado catfish, que é um termo americano e já utilizado há algum tempo, pelo menos há 2010 para cá, é quando pessoas fingem ser outras para, de algum modo, ou se aproximar de uma pessoa ou ter um relacionamento. Agora, estão se utilizando deste meio para tirar vantagem. E aí que está a questão do aperfeiçoamento. Antes, se nós tínhamos um golpe por telefone, um golpe por mensagem, agora nós temos a utilização destes meios de redes sociais, de aplicativos de encontro para conseguir um dinheiro indevido, obviamente, ou em razão de extorsão ou em razão de estelionato. De certa forma, então, ficou mais fácil para eles agirem. É porque, como nós estamos, obviamente, numa situação bastante atípica, que é a pandemia, e todos estão, de alguma forma, muito isolados, e até, a Kelly disse, como carentes mesmo, nós precisamos, de alguma maneira, para extravasar. E o aplicativo de relacionamento, as redes sociais, acabam sendo esse foco, o que tira um proveito, ou melhor, algumas pessoas tiram um proveito dessa situação, enganando pessoas que não têm, assim, tanta afinidade com as redes sociais, por exemplo. E nessas ocorrências, desculpa, doutor, nessas ocorrências, como que funciona? O que eles falam? Como que é essa relação? Nós temos, praticamente, vamos supor, duas espécies. O estelionato, que, basicamente, é quando a pessoa finge ser outra. Então, vamos supor, eles vão pegar algumas pessoas de idade-chave, então, pessoas sozinhas, com mais de 30, 40 anos, que não têm, assim, tanta afinidade com o computador, mas têm a utilização. Então, se chega nessa pessoa, se finge ser uma pessoa ou do exterior, ou que está fora, e começa esse relacionamento. Então, ele vai falar, por exemplo, que ele é rico, que ele quer voltar para o Brasil, que ele precisa de alguém, que ele confia nessa pessoa. Criando este vínculo, ele vai falar, por exemplo, que, olha, eu tenho 3 milhões de reais, eu vou transferir para a sua conta, me passe sua conta. Só que, aí, depois, ele vai falar, olha, não consegui, porque a Receita Federal está cobrando uma taxa. Alguém vai te ligar, vai te passar uma conta, e você deposita nessa conta para o dinheiro ser liberado. E, aí, a pessoa deposita, e, aí, depois, vai falar, olha, não deu certo, porque era em dólar, não era em reais. Olha, falta mais uma taxa. Então, a pessoa vai depositando até se ligar de que, na realidade, é um golpe. Não é a Receita Federal, não há uma pessoa real que é milionário, que tem um dinheiro e está lá fora. Pode ser alguém que está tendo muito caso no sul do Brasil, por exemplo, de uma quadrilha no sul do Brasil, ou pessoas de fora. E, até, existe uma lei, né, bastante recente, que é a 14.155, que é de 27 de maio desse ano, que aumentou a pena e está, por exemplo, tendo a chamada fraude eletrônica, né, que é o estelionato eletrônico com uma pena aumentada. Então, o Legislativo respondeu, dessa maneira, essa nova onda de estelionatários e de pessoas que se utilizam de má fé nas redes sociais. Ainda dentro dessa maneira de agir do estelionatário, ele só conversa por texto, né? Ele não usa áudio e não tem foto, é isso? Pede vídeo, no caso. Na verdade, o vídeo, ele evita. A foto, ele pode até se utilizar, porque a foto ele vai pegar de alguém, né, como o Total disse, você disse, doutor. As redes sociais, elas trazem um benefício muito grande, tanto para aproximar no meio da pandemia, de entrar em contato com familiares e amigos, ao mesmo tempo nós temos um contra, que nós temos muitas imagens, a livre circulação, qualquer pessoa pode pegar a minha imagem, a sua imagem, a imagem da Kelly, e utilizar passando por você em uma outra situação. E é o que, às vezes, acontece. Há um outro tipo de golpe, que aí é uma extorsão, em que a pessoa pega uma foto de uma menina, por exemplo, aí o alvo vai ser homens mais velhos. Certo. E vai, por exemplo, começar a conversar com essa pessoa, vai mandar um nudes, né? Vai mandar uma foto nua, normalmente não mostra o rosto, mas... E aí uma outra pessoa, na mesma conta, diz ser o pai dela. Certo. Posteriormente, falando que ela é menor de idade, por exemplo, e que vai ou divulgar essas imagens, essas conversas, melhor dizendo, ou vai à polícia. Se a pessoa retornou com nudes também, que vai... Vai anexar isso. Vai divulgar esse nudes. Nossa. Então, é uma extorsão. Então, a pessoa vai ameaçar, ela vai obrigar a vítima a, por exemplo, depositar 5 mil, 10 mil reais, para não... Ou não divulgar essas fotos, ou não divulgar essa conversa, ou não ir à polícia denunciá-lo. Esse também é um outro tipo de golpe. E, geralmente, a vítima se cala nisso, né, doutor? Ou deposita. Com medo da foto ser criminalizada. Eu digo se cala em relação a... A providência. A providência, né? Certo. O Kelly, você tem, inclusive, uma informação sobre... Uma pergunta sobre isso, sobre nudes, né? É, na verdade, Toto, antes da gente passar para essa... Outro tipo de golpe, eu queria mostrar a importância desse tipo de alerta que a própria Polícia Civil, aqui de Mato Grosso do Sul, emitiu um alerta. Quem está acompanhando pela TVC, nas redes sociais, vai ver agora. Esse desenho ali, que a Polícia Civil fez como um alerta, é justamente o que aconteceu com uma mulher em Campo Grande, que perdeu 37 mil reais após achar que estava em um namoro virtual. Então, ali, eles falam dos golpes de relacionamento, né? Desenho ali dela tentando encontrar um amor na rede social, no Facebook, no Tinder. E, do outro lado, um golpista esperando a vítima, né? Cair no golpe dele. E ali, tem todo um símbolo dizendo que ele chamou ela de princesa, meu amor, quero conversar com você. E ela toda carente, as chamadas carentes da pandemia, né? Nossa, é esse, esse é o meu príncipe. E ali começou uma conversa, um relacionamento de três meses. Então, demonstra que eles realmente têm tempo, eles querem se doar até realmente aplicar o golpe, né? E essa mulher caiu neste golpe e depositou 37 mil reais após ele alegar que tinha mandado um presente para ela, mas a Receita Federal tinha bloqueado, como o senhor disse, e que ele precisava desse dinheiro e depois devolveria. Após depositar o dinheiro, ele sumiu. Sumiu. E ela foi para a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Uma coisa interessante, Kelly, que a gente mostrou nessa imagem aqui, é que quem mandou todas as informações primeiro para o golpista é a gente mesmo. Exatamente. Exatamente. E ela contou que ela se apaixonou pela forma que ele tratou ela. Sim. Princesa, meu amor, estava aqui também. Uma crise de solidão que está nessa pandemia, né, doutor? Você tem o perfil que eu sonhei, você... E ela tem 51 anos, justamente a faixa etária que o senhor falou ali, que são mulheres mais velhas, mulheres às vezes carentes, sozinhas, viúvas, divorciadas. Então, já existe um perfil, né, de ataque desses golpistas. Sim, porque a gente sabe que essas pessoas acabam, né, esses golpistas, se aperfeiçoando. Então, eles têm a noção de qual faixa etária, de qual rede social, eles podem encontrar uma pessoa mais suscetível de cair nesse golpe. Então, nós temos, por exemplo, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos. Nós temos que ter o cuidado também de não expor nossos dados, não só questões pessoais, como CPF, RG, nome, mas também questões pessoais, endereço da casa. Que isso pode não só ser um golpe, mas pode ser algum tipo de furto ou roubo posteriormente. Então, há um risco. Tem uma coisa que geralmente acontece dentro do Face, que você tem sugestões de amizade, porque estão vinculados a outras amizades que você tem. E volta e meia acontece de aparecer umas meninas bonitas aí, né, que estão pedindo amizade para você. Preste atenção, viu, o seu vínculo de amizades, Alize, né, e aquilo que está dentro da página dessa pessoa. Isso tanto vale para os homens como para as mulheres também, certo, doutor? Isso, com certeza, porque nós temos ali, às vezes, uma imagem de uma garota bonita, só que aí você entra no perfil, ela tem 30 amigos, 15 amigos. Ela abriu a conta um mês atrás, dois meses atrás, 15 dias. Então, isso já é um sinal muito forte de que é um fake, de que é um perfil falso, que a gente chama de catfish, né, porque você tem ali algo que não é real e tem que ser tomado cuidado, então, se aceitar, né, não dar ali as informações de pronto, verificar se é uma pessoa real e todas as outras providências que a gente pode tomar no dia a dia. Certo. Então, além desse golpe do relacionamento, do depósito do dinheiro, nós temos, então, o golpe do nudes, que a pessoa pede o nudes e depois tenta fazer ameaças. Isso, isso mesmo. E é um outro mecanismo, então, de que você tem ali um vínculo, né, de relacionamento, a pessoa traz a confiança, né, troca mensagens e aí, de repente, ela, por exemplo, vai falar, olha, eu vou espalhar a sua foto que você me mandou, né, nu, se você não me der um dinheiro de 5 mil, 10 mil reais, eu vou divulgar isso na internet. Ou vai falar que é o pai, agora que está ali trocando mensagens e era a filha que tinha mandado o nudes e ela é menor de idade. Se ele não der o dinheiro, vai à polícia. Então, nós temos vários mecanismos que eles estão se utilizando para dar estes golpes, seja extorquindo as pessoas, seja enganando elas. Doutor, tem como prevenir? Sim, com certeza. Apesar de a gente estar, né, acostumado com as redes sociais, utilizando no cotidiano, nós temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, você mesmo disse, né, vem uma pessoa, menina bonita, homem bonito, 30 amigos, 15 amigos. Opa! Então, primeiro, verificar. Quem são os amigos? Tem amigos em comum? É, opa, é amigo fulano, eu conheço fulano. Vou lá no fulano, falo, olha, você conhece essa pessoa? Sim. Ótimo. Certo. Além disso, procurar o nome dela no Google. Ah, ótimo. O nome de qualquer pessoa. Se você colocar o meu, vai aparecer ali uma foto ou outra procurando que sou eu. Então, ok. Então, você tem outros mecanismos como... O Google Imagens também. O Google Imagens, né, você procurar ali... Pela imagem, né? Pela imagem, pra ver se não é de uma conta. Tem um seriado, que é o Catfish, né, que foi da MTV. Tem um filme. Certo. E tem alguns casos em que eles, rotineiramente, pegam essa foto, colocam no Google Imagens, é de uma celebridade. Olha. Então, às vezes, as pessoas, isso nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, mas namoravam celebridades. Uhum. Via foto, muito bonito, só que, na verdade, não era a pessoa real. Então, o Google Imagens é um outro meio. E chamada de vídeo. Se a pessoa der muita desculpa, olha, eu não posso agora, meu celular tá com problema, alguma coisa tá errada. Tá certo mesmo. Nunca depositar nenhum valor, desde que todas essas informações estejam checadas. Com certeza. Às vezes, a gente não pode emprestar dinheiro nem pra amigos, né? Imagina. Que conhecemos pessoalmente, imagina. Verdade. Para uma pessoa que nunca encontramos. Mas é sempre ter o cuidado e o bom senso, né? Apesar de nós estarmos num momento bastante atípico, estarmos todos carentes, né? De uma conversa ali com um amigo. É ter o cuidado, né? Ter esse bom senso e sempre tomar todas as providências, né? Não depostar dinheiro, falar, se possível, vídeo. E assim a gente vai continuando sem tomar muitos prejuízos, principalmente financeiros. Melhor iria acreditar, mesmo no Santo Antônio, né? Pra não fazer caca. Muito melhor. E um grande alerta agora para o dia dos namorados, né? Se alguém estiver com um namoro virtual e vir com aquela conversa, nossa, ia te mandar o presente, mas ficou retido, deposita aí pro presente chegar. Fica com o pé atrás. Espera a pessoa mandar primeiro. Certo. Ainda mais com o Pix hoje em dia, né? Que é mais fácil a transferência. E o Pix é um meio muito utilizado para que... É claro, há uma facilidade ali de rastrear posteriormente, mas a gente sabe que essa facilidade de cair na hora traz muitos prejuízos se a gente não tomar o cuidado necessário. Legal. Doutor, obrigado pela sua participação aqui. Esclarecedora é um aviso aí pra todo mundo aí que... A gente sabe nessa carência que tá, né? Todo mundo na solidão, querendo uma coisinha, um plus a mais, mas tem que tomar cuidado, certo? Mas obrigado pela presença. E só vou mandar um beijo pra minha avó, Maria, que ela deve estar assistindo. Um beijo, ó. Um beijo, avô. Obrigada, Marcos. Tenho um bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço.